Antes de iniciar a maior licitação de equipamentos em volume de recursos do Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, em construção em Mossoró, o governo do Estado fará uma consulta pública com potenciais fornecedores de equipamentos médicos hospitalares para dar transparência e promover uma ampla concorrência entre empresas do ramo hospitalar que estejam aptas a licitar com a administração pública, conforme legislação vigente. O volume de recursos a serem licitados, desta vez, será na ordem de R$ 20 milhões. O evento virtual será realizado por meio do Projeto Governo Cidadão e da Secretaria de Saúde Pública do RN, a CESAP, nesta terça-feira, dia 19 de outubro, das 10h ao meio-dia. Os interessados em participar da licitação pública nacional para a aquisição de equipamentos devem acessar o link Consulta Pública, HM. Na ocasião, o secretário de Gestão de Projetos e Metas e coordenador do governo cidadão, Fernando Mineiro, fará uma apresentação sobre os procedimentos licitatórios que envolvem recursos do Banco Mundial, acompanhado das equipes jurídica e de engenharia de projeto. Estamos seguindo rigorosamente o planejamento acordado com o Banco Mundial, sincronizando a compra dos bens com o andamento da obra física. A governadora Fátima Bezerra também tem feito visitas sistemáticas à obra para que tudo saia como planejado e o hospital esteja pronto em 2022, explicou Mineiro. Os recursos totais na ordem de R$ 27 milhões para a aquisição dos aparelhos envolvendo 37 lotes de bens e quase 80 itens para o hospital estão garantidos via empréstimo junto ao Banco Mundial. A consulta pública, instrumento previsto na legislação brasileira, objetiva esclarecer dúvidas quanto aos descritivos técnicos dos equipamentos com a livre participação de potenciais fornecedores interessados. Dessa forma, os requisitos de qualidade dos bens adquiridos e os princípios da transparência, publicidade e da ampla concorrência dos certames serão assegurados. Todo o processo é amparado pelas diretrizes de aquisições do Banco Mundial e eventuais diligências serão criteriosamente analisadas pelas áreas técnicas e jurídicas do projeto Governo Cidadão. A primeira consulta pública relativa ao hospital foi realizada em junho deste ano. Hospital da Mulher. A obra é prioridade do governo do Rio Grande do Norte e tem conclusão prevista para junho de 2022. No total, serão investidos cerca de R$ 110 milhões que contemplam a construção do hospital e a aquisição dos equipamentos. Após a consulta pública e na medida em que os processos de licitação forem abertos, estes serão divulgados no site do projeto Governo Cidadão, no Diário Oficial do Estado e nas mídias especializadas, pontuando os itens a serem licitados e seus descritivos. Outras informações podem ser verificadas na capa site Governo Cidadão